E no Museu da Inconfidência chegou uma exposição do grupo de pesquisa Graçar da Escola de Belas Artes da UFMG. Olha só! O grupo leva a exposição Plantear para Ouro Preto na segunda edição para se adaptar à Sala Manuel da Costa Ataíde. Traços marcantes conduzem o olhar para o próximo quadro. A constância da água também é arte no espaço. Flores vermelhas parecem dançar no quadro branco e até o silêncio de telas em branco quer dizer algo. Os artistas da Escola de Belas Artes da UFMG trazem à Vila Rica os mais recentes desdobramentos das pesquisas plásticas. Os trabalhos que compõem a mostra lidam com diferentes materiais e propostas artísticas, em articulação com os desafios da montagem e do aproveitamento do espaço. Nas obras ricas em cor e figuras geométricas, o grupo sugere que plantear é propor problemas ou questões para se buscar soluções. Caminhar é semear, mesmo que esteja em condição de transbordar. A galeria fica aberta no Museu da Inconfidência de terça a domingo, de 10 da manhã até as 6 horas, até o dia 1º de outubro. Caminhar é semear, mesmo que esteja em condito. Caminhar é semear, mesmo que esteja em condito.